Agora, Jess, muita moral, né? Porque todo mundo que você brigava vinha te pedir desculpa, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Botei ela no pódio e ela ainda tem a cachorra de falar, fica ali. Isso que eu ia perguntar, ficou alguma mágoa com alguém? Porque até o Gustavão te botou no pódio, mas depois te eliminou. Não, o Gustavo era assim, você sabe, né? Gustavo... Se vocês quiserem ter uma DR aqui... Que quiser abrir o show, nascer uma... Não foi, era uma plantinha no começo do jogo. Vamos ver, vamos ver, tá, Gustavo? Não era bem uma planta, né? Não era bem uma planta. Não, era uma planta. Tinha algumas coisas... Ai, tava se desamachando. Mas eu fiz questão disso aí, agora é verdade. Entendeu o que eu falei? Porque assim, quando eu entrei, eu tinha duas semanas de espectadores. Então eu sabia quem o público... Todos nós sabíamos quem o público tava taxando de planta. E a Jess era uma dessas. Mais ou menos. Mas foi a única planta que eu vi... Eu falei, eu fiz questão de enaltecer isso, que foi a maior ascendência que eu vi no jogo. Germinou. Germinou, desamachou, deu frutos e depois... E aí, foi podada. Tudo. Uma já ficou completa. É, pô. Nasce, cresce e improvise. Mas pelo menos teve um ciclo completo. Não, mas... Melhor do que você tá caçada no brotinho ali. Não, mas se você não tivesse me colocado no paredão, eu não teria saído, né? Vamos falar a verdade? Teria, mais pra frente. A padaria tava aberta. Bom, ok, tudo bem, tudo bom. Estamos falando de plantas. E é bom semear uma discórdia, né? Como um bom jogador. Mas não é só disso que se vive o Big Brother. Gustavo também arrasou nas provas, vamos ver. Gustavo acertou o 72. Gustavo venceu a prova, bate e volta. Gustavo é o líder da semana. Gustavo é o novo líder do BBB 22. Parabéns, Gustavo, que desempenho inacreditável. É um escândalo esse tempo. Valeu, Daniel. Cara, tu arrebentou mesmo. Na prova com bolas ali, você viu que eu tinha uma facilidade. E teve a do Lucas, a primeira prova do líder, que era um boliche. É, você mandou super bem. Eu me desconcentrei, que eu falei, se eu fizer o terceiro gol, eu peço música. E saí do fogo. Mas assim, você dava uma boa e velha cagada? Ou você sempre entrava e pensava, vou fazer uma estratégia, talvez você fizer assim? Não, aquela ali, essa última da mão que eu fechei na primeira tentativa. É óbvio que eu contei com sorte, não vou ser hipócrita de falar que não. Mas eu já, na hora que eu entrei lá pra ver a primeira vez a prova, eu já via onde eram os buracos. Eu já olhei pros pincéis e falei, cara, já tenho uma ideia de como fazer isso aqui. Se eu não me engano, que começou... Começou pelo final. Cara, eu ia começar a chorar se me desse uma prova daquela. Eu ia olhar aquilo e falar, por onde eu começo? Imagina quem foi depois do Gustavo, que já foi desesperado. É. Eu já fui desestabilizada pela prova. Nem os dames fizeram tão rápido quando você, o Tadeu falou. Verdade. Agora, ó, chegou a hora de dar um presentinho pra você. Vou buscar, porque todo líder ganha o álbum de futuristas. Chega aí, chega aí. E você ganhou dois. Ganhei dois. Olha aí. Maravilha. 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 Enquanto isso, eu vou mostrando outro. Já namorei bastante lá no quarto. Ê, que maravilha, hein? E aí, é namoro ou amizade, cara? Não, é namoro, né? Aê, tá namorando. Caraca, eu gosto muito disso. Ó, aqui, você, sua família. Aqui, ó, rock'n'roll. Muito legal, cara. Ó, isso vai ficar pra você, eu vou guardar ali. Que loucura. E aí, a Ana Clara vai falar alguma coisa que eu não sou. Eu, com certeza. Namoro ou amizade? Namoro, viu? Já oficializou? Namoro, gostei. Tá chegando amanhã aí pra gente conversar. Eu vi. Ela foi fazer uma visitinha, um espaço especial. Que loucura. Que loucura, mano. Que loucura, mano? Que que é isso? Vai dar uma... Ai, Ana Clara, você é muito loucura. Não acredito. A galera que tá comentando, né, Ana? É, não tem... Gente! A galera tá toda comentando. Era publi, Ana. Era publi. Tá todo mundo comentando. Engraçado, coincidência louca. Mas já se falaram pelo telefone, pelo menos? Já, já. Eu falo pelo... Na verdade, eu tô sem telefone ainda, né? Vídeo ou só áudio? Fiz vídeo com ela. Olha só, perguntei pra Jo. Vou ter que te perguntar. Vocês trocaram nude? Não, eu não gosto disso, não. Gosto de vídeo ao vivo mesmo. Aê, garota! Que maravilha. Vamos seguir? Ainda não passou da meia-noite. Êêêê!